Durante quatro meses, convivi ao lado dos competidores da equipe Senai São Paulo. Minha missão foi transmitir garra e superação para o time ultrapassar um grande limite, a Olimpíada do Conhecimento. Motiva Jovem foi o nome dado ao treinamento comportamental com esses jovens. No primeiro módulo, a palestra, através da minha biografia, trouxe valores importantes para a competição. Ao final, cumprimentei um por um e entreguei meu livro, Caminhando com as Próprias Pernas. Deu mais força de vontade, ser uma pessoa mais determinada, porque antes era uma pessoa cheia de dúvida, e com a palestra dele me deu mais certeza ainda. A segunda dinâmica foi baseada no livro. Através de uma apresentação audiovisual personalizada e da troca de ideias com os competidores, eu e o Rubi apresentamos valores importantes para a Olimpíada, como mudança, aceitação, família, fé e superação. De 15 em 15 dias, um e-mail foi enviado para cada competidor com importantes mensagens de superação. Eu, particularmente, comecei a sentir o clima esquentar e a motivação começou a sintonizar no grupo, ainda mais por saberem que a terceira dinâmica seria a na praia. O grande dia chegou, eles vieram caminhando, a euforia foi tomando conta aos poucos, ansiedade para alguns, pois era a primeira vez na praia. O Diego deu as boas-vindas. Esse encontro ficou marcado pela dinâmica com canoas havaianas. Todos aprenderam importantes valores para a vida. Contei com o auxílio do grande canoista Fábio Paiva, uma lenda da modalidade. Divididos em quatro grupos, trabalhamos com 22 competidores de cada vez. Na primeira saída, sem instrução nenhuma, erraram tudo de fato. Mas foi por querer. O Fábio explicou a técnica. Saíram pela segunda vez. E aí deu certo. Equipe Sincronia flui melhor. Conversei com eles e enfatizei a importância da vibração e do entusiasmo. Dei dois minutos para cada grupo escolher um grito que os unisse ainda mais. Pedimos ao nosso modelo! Proteção no nosso trabalho! Proteção no nosso trabalho! Que nada de mortos aconteça! Que nada de mortos aconteça! Que nem os mortos adversários! Que nem os mortos adversários! Viva ganhar! Viva ganhar! Viva ganhar! Viva ganhar! Viva ganhar! Viva ganhar! Eles saíram motivados. A sede da vitória ficou estampada no rosto de cada um. O professor D'Alfré até descontraiu. Maravilhoso o dia, viu? Estamos aqui curtindo uma praia, um sossego. A molecada competindo. Aqueles que nunca viram o mar já mataram a vontade de tomar água salgada. O Paulo aqui é um que nunca tinha visto o mar. Obrigado! Slackline, stand-up e canoagem. Fizeram da terceira dinâmica em canoas havaianas um dia de muito astral e energia. E que vem o dia 12 de novembro. Equipe São Paulo, vitória é a nossa vida! Viva! 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 Obrigado.